Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com Ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é indiferente, Seu nome tem poder Alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com Ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é indiferente, Seu nome tem poder Alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 Jesus é bom demais